As contribuições de Paulo Freire para o pensamento pedagógico, para a filosofia, para a luta política são inestimáveis e é muito importante que nós possamos ter uma visão crítica desse pensamento. Não devemos pensar Paulo Freire como um teólogo, como um profeta da educação, como aquele que nos dá as respostas prontas, dogmatizadas, longe disso. É importante que a sua obra seja um alicerce reflexivo e crítico para aqueles que se dispõem a lutar, principalmente lutar pelas transformações mais radicais na nossa sociedade, tão carente de mudanças. Nós vivemos num mundo preen, grávido de mudanças, e o pensamento freiriano pode nos ajudar a fazer com que esse parto não seja tão doloroso, não culmine em conflitos maiores do que aqueles que nós já temos registrados nesse momento da história. Isto que diz Paulo Freire em cartas a Guiné-Bissau, que o educador popular é aquele que recebe do povo em forma desorganizada seus conhecimentos e os devolve em forma organizada. Esta importância, este hito que é fundamental, quebra o lugar do saber e do não saber nas aulas, mas também nas práticas políticas, nas práticas pedagógicas, em toda prática educativa. Quebra o lugar onde está o saber, e abre um espaço de saber para os sectores que são históricamente despojados, oprimidos, desentendidos do saber, usurpados em seu saber. Eles devolve esse lugar de conhecimento para poner ao educador como um mediador na construção, como um favorecedor, como diria Gramsci, como um intelectual orgânico ao serviço das massas para construir novos saberes. Falar um pouco da contribuição político-pedagógica de Paulo Freire é muito interessante nesse evento, porque eu vou falar da contribuição prática que ele nos traz para o nosso cotidiano de educador. Hoje eu sou uma educadora que trabalha num contexto muito específico, que é uma universidade federal localizada no centro do Brasil, mais especificamente em Cuiabá, Mato Grosso, e as práticas que a gente consegue desenvolver lá, em termos de educação popular, movimentos sociais e práticas pedagógicas inspiradas em Paulo Freire e baseadas em suas leituras e leituras decorrentes de suas práticas. Então a gente vai trazer aqui um pouco de um lugar específico que funciona dentro desse programa de pós-graduação em educação, que é o Centro Memória Viva, que é um centro de referência na área de educação popular, educação de jovens e adultos, movimentos sociais, e ali é onde a gente tenta desenvolver práticas que proporcionem a abertura de espaços de diálogo, espaços de troca de conhecimentos entre pessoas que estão dentro da universidade e fora dela, todas preocupadas com a questão da educação, mais especificamente em Mato Grosso e no Brasil como um todo. Como podemos e como somos recriadores de Paulo Freire? Recriar a experiência do velho, de ser educador, tendo sido brasileiro, tendo sido nordestino, tendo sido formando-se educador. Alguns aspectos eu tiro das colocações já acontecidas, a militância, a presença intelectual, a formação permanente, outras eu vou colocar, a mística, aquilo que o Paulo dizia como mística, a fé no povo. Objetivamente, Paulo tinha, é o que eu vou tentar colocar, acreditar no povo brasileiro. Um pouco essa é a questão da recriação de um educador nordestino brasileiro, que se formou no país novamente após 16 anos de exílio. Gostaria de registrar a importância da faculdade de educação, acolher as jornadas político-pedagógicas Paulo Freire, dando destaque à contribuição desse educador, conhecido nacionalmente, internacionalmente, e que compôs os quadros da faculdade de educação e da universidade nos idos da década de 80 até 1991, quando ele pede demissão em função de problemas institucionais e particulares. e a importância de pautarmos Paulo Freire na faculdade, no momento em que nacionalmente assistimos a reforma do ensino médio, a PEC 241, uma série de ameaças à educação como direito, duramente construída pelos coletivos, pelos movimentos sociais, pela educação popular, e como o nome do professor Paulo Freire vem sendo nacionalmente e internacionalmente associado a movimentos de resistências, a direito à educação, à educação de jovens e de adultos que, na idade certa, foram dispossuídos, foram interditados de acesso a bens materiais e a bens culturais, socialmente construídos. Então, a importância da faculdade pautar Paulo Freire neste momento vinculado a movimentos de resistência. Entendo que, além de estudar Paulo Freire, pesquisar Paulo Freire, debater, dialogar Paulo Freire, que são esferas muito vinculadas a uma dinâmica acadêmica, é, sobretudo, preciso viver Paulo Freire. viver Paulo Freire também no sentido de relacionar-se com o outro, relacionar-se com as questões da sociedade, com as questões do mundo, com as questões de si, do outro, e como a educação pode intermediar essas relações. Acho que é o momento de irmos para a rua, o momento político do país, o momento político do mundo, as dinâmicas desumanizadoras do capital que avançam sobre todos nós, uma onda de segregação ideológica, de uma disseminação do ódio, da violência, mais do que nunca, nos pede de mãos dadas com Paulo Freire para irmos para a rua. É o momento de nos unirmos em prol de um projeto societário comum, por uma sociedade menos desigual, mais equânime, por uma educação pública de qualidade, laica, socialmente referenciada para todos e para todas. Assim, sobretudo, estaremos vivenciando Paulo Freire na sua teoria, no seu pensamento, na sua prática, nas suas prácticas. E por fim, temos muito chão, mas sobretudo temos muitas estrelas, que venham muitas outras jornadas de Paulo Freire e Paulo Freire está muito mais vivo, muito mais presente do que muitos supunham e do que muitos tentam apagar, esconder e anular. Tchau, tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita, tchau! Eita! A as sua autografia. Eita,- curiousa�, professoracral de